É, Luzia, do laboratório Biocroma, não dá pra encachaça com ninguém não, viu? Guarda que é um documento isso aí, viu? Eu faço a cópia. Vamos lá. Luzia, o Vilmar é ou não é pai dessa criança de 3 anos? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Vilmar Oliveira Teixeira, pode ser sim considerado o pai biológico do filho investigante Kevin Maciel Teixeira. Você é o pai da criança. Ele é corajoso lá. Isso aí é um documento, isso aí tem validade judicial, né? É como se fosse uma carteira de identidade isso aí. Isso aqui é porque eu fico tipo assim. Aí você só tira uma foto e manda no WhatsApp do vizinho, não briga não, tá? Fica até constrangido, né? Fica colocando a mulher em mal situação, falando coisa que a mulher não é, que a mulher foi casada. Olha pra aquela câmera dois, não precisa de falar o nome de vizinho, de ninguém não, mas manda um recado pra todo mundo que vivia colocando dúvida de que você era o pai dessa criança. Olha pra aquela câmera e fala. O padrinho dele, ô mano, o seu e tua mulher tava com dúvida? Aqui, ó, a dúvida tá aqui, tá tirada. Eu sei, os vizinhos todinho que tava na rua comentando, tá aqui, ó. A gente nunca deve ter dúvida de ser humano, não. Porque tem uns que mentem, outros não. E pra sua mulher, fala alguma coisa pra ela. Ô Luciana, tá aqui outro presente bom que você me deu. Amo você demais, viu? E agora você provou que você fala a verdade, que você não mente. Você quer se esfregar na cara das pessoas que estavam jogando você, jogando você mal. Aí, viu Mara? Pena que a gente não pode pegar na mão aqui, mas muito obrigado. Leva um abraço pra Luciana, né? Pra toda a sua família. E não briga não, deixa... Não, não, só briga. Tipo assim, se... Só quem falar, você só mostra o exame. Se fosse na época que eu bebia, aí sim, era confusão. Não, não briga não, não vale a pena não. A vida da gente é muito curta pra gente perder tempo brigando. Com confusão, não é, Luzia? Com certeza. Luzia, muito obrigado aqui mais uma vez. Boa tarde pra você, tá bom? Obrigado. Obrigado você e o seu programa. Muito obrigado. Amém, a todos nós.